O que é a Universidade Antropófaga? Meu nome é Maria Bitarello, eu trabalho na oficina há sete, quase oito anos, entrei em 2015 na segunda dentição da Universidade Antropófaga e quase imediatamente, no meio do processo, eu comecei a trabalhar na tradução da peça que na época estava sendo montada. E desde então eu venho traduzindo as peças para o inglês e projetando a legenda ao vivo durante o espetáculo para os estrangeiros, pessoas que necessitam de acompanhar o texto que não falam português. Eu comecei a traduzir aqui no teatro de uma forma meio natural, porque eu já traduzia para outras formas de comunicação, porque eu tenho uma relação bilingue com o inglês, eu cresci falando inglês, uma parte da minha família é americana, então eu tinha essa facilidade e aconteceu de uma forma muito natural. Aqui no teatro, então, eu faço a tradução do português para o inglês. A gente não tem traduções para outros idiomas nesse momento acontecendo, a gente até pensou nisso, mas acabou não rolando a logística. Eu sempre fui um pouco tradutora, eu acho, porque como eu cresci com essa experiência bilingue e bicultural, eu estava sempre fazendo um ajuste para lá ou para cá. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava tendo que explicar um pouco quem eu era como brasileira e às vezes traduzi uma coisa que as pessoas não entendiam, por exemplo, da minha mãe, que tinha mais sotaque do que eu, que era criança, aprendi muito cedo. E depois a família, minha família do meu padrasto no Brasil, que eu sempre também fui tradutora deles no Brasil e dos americanos que vinham para cá. Então eu tinha muito esse hábito já de fazer isso com muita rapidez e em vários contextos. Então, quando eu vim para o teatro, eu não vim pensando que eu ia ser tradutora, eu não vim pensando nada, na verdade. Vim fazer a Universidade Antropófaga e estava feliz com isso e acabou acontecendo. Foi uma oportunidade, casou a oportunidade com a necessidade. A legenda tinha começado no teatro antes de mim, eu herdei essa função. Quem primeiro fez traduções fora do Brasil, na verdade, nessa época, foram as turnês da Oficina pela Europa, em diferentes viagens, acredito que começou com Sertões, na Alemanha. E durante um tempo só tinha as legendas nas viagens e nos DVDs que eram lançados. E é em 2012, com a chegada da Ana Hartmann no teatro, que começam a ter legendas aqui, ao vivo, durante o espetáculo. E a Ana fez as traduções de 2012 até 2015, quando eu entrei. E nesse período teve acordes, teve toda a Odisseia das Cacildas, teve para dar um fim no Juízo de Deus. E ela ainda fez um pedaço de Bacantes, depois que eu tinha entrado também. Eu, desde que entrei, trabalhei em Mistérios Gozosos, 2015. Bacantes, 2016 e 2017, que eu fiz junto com a Ana Hartmann, que começou e eu peguei no meio. Depois, 2017, Macumba Antropófaga. 2018, não teve no Rei da Vela, aí teve em Roda Viva, que durou um longo período, a temporada. E, por fim, o Bailado do Deus Morto, isso tudo até a pandemia de Covid, em 2020. E aí, desde então, ainda não fiz nenhuma tradução nova. Bom, o nome desse projeto, que eu decidi batizar de Traduzindo o Intraduzível, aqui, veio de uma percepção que eu tive muito cedo aqui traduzindo, de que a legenda, sobretudo num espetáculo ao vivo, mas eu acho que sempre, ela está aqui para simplificar e não para complicar as coisas. Então, você tem que interferir o mínimo possível. Porque não é possível traduzir tudo o que é dito em português, tudo o que é passado com a rima, com os trocadilhos, com os duplos sentidos, com as brincadeiras de palavra que o Zé e a Caterine gostam tanto de fazer. Então, eu tive que me contentar cedo com a constatação, assim, a realidade de que a minha missão é dar uma certa assistência, um apoio, mas não é possível traduzir tudo. E se você tentar, você vai fazer um trabalho muito mal feito. E aí veio esse nome de Traduzindo o Intraduzível, porque Mistérios Gozosos, além da legenda da peça, que é uma tradução praticamente literal do poema O Canteiro do Mangue, do Oswald de Andrade, tinha um programa que acompanhava a peça, um programa bem longo, que tinha textos do Zé e tal, e esse texto se provou, se mostrou muito mais difícil de traduzir do que o Oswald de Andrade. Porque o Zé, ele usa caixa alta e caixa baixa, cores, ele escreve do jeito que fala, não do jeito que a ortografia dita a regra, de que deve ser escrito e tal. E tem um monte de coisas que você percebe por vários sentidos, lendo o texto do Zé, que simplesmente é impossível transparecer isso para outro idioma. Você teria que refazer. Como tradutores de poesia fazem, você tem que recriar novos significados. Só que aqui também você não tem muito tempo para fazer isso. Tudo aqui acontece num ritmo acelerado, a peça tem que estrear e é tudo para ontem, e os textos mudam. Então, você também não pode ficar apegadíssimo ao que você está fazendo, porque, enfim, eventualmente vai rolar uma mudança ali. Então, é isso. É uma missão, assim, que requer muita concisão, precisão, e durante o espetáculo, ritmo, para você seguir o andamento, né, da fala corrida, assim, durante o espetáculo. Você? Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena, Penteu, você ficou tão belo quando eu periferia de coisa, a ferro. Bom, o meu processo da tradução, ele começa durante os ensaios, né? O Zé manda... Eu estou falando o Zé, porque, na verdade, todos os textos que eu traduzi foram com o Zé dirigindo, mas também tem outros espetáculos, né, da companhia que não são dirigidos pelo Zé. Eu que não tive a oportunidade de traduzir com outra pessoa dirigindo. Então, o Zé manda o texto para todo mundo e tal, e começam os ensaios, e eu vou fazendo as traduções durante os ensaios, porque eu tenho que entender o contexto daquilo, o significado daquilo, eu tenho que entender o ritmo daquelas falas. Por exemplo, personagem A diz uma coisa e personagem B diz outra coisa. Eles falam muito próximos um do outro ou tem um grande intervalo entre essas duas falas? Tem um tom irônico? Como é que... Porque aí vai depender do tipo de palavra que eu vou usar na hora de traduzir ou, de repente, do jeito que eu vou quebrar a frase na legenda, né? Se eu vou dar até a última palavra e deixar ela para lançar ela um segundo depois, porque isso vai dar o tom cômico, e se eu fizer isso antes eu vou estar dando um spoiler da cena, ou se eu tenho que pensar não, essa fala é muito grande, eu tenho que deixar ela mais tempo na tela para a pessoa ter tempo de ver aquilo ali e conseguir ler, entender que é isso que está acontecendo na cena e confiar também sempre que o espectador está sendo exposto a todos os estímulos que estão acontecendo no teatro ao mesmo tempo. Então, eu tenho que pensar nisso na hora que eu estou traduzindo, que não é igual um filme que a legenda está logo ali abaixo da imagem e você só desvia o olhar assim, meio centímetro e você já está lendo, né? Não, aqui a pessoa pode estar olhando para lá, ela pode estar olhando para lá, ela pode estar olhando para lá, pode estar olhando para a banda, pode estar rindo de alguma coisa, alguém do, alguma pessoa do coro pode ter vindo sentar no colo dela naquele momento. Então, a legenda, ela é mais uma coisa num universo de acontecimentos que acontecem aqui durante o espetáculo. Então, eu tenho que pensar nisso também na hora que eu estou traduzindo. Eu também tenho que fazer isso durante o ensaio para ver todas as mudanças que vão acontecer, porque o texto que o Zé manda não é o texto que vai ser apresentado naturalmente, ele vai sofrer muitas alterações. O texto do Zé, da Caterine, e de quem, seja lá quem for, que ele está sendo adaptado, se é Eurípedes, bacante, se é Oswaldo de Andrade, ele tem muitas camadas de compreensão também. E, às vezes, eu não entendo essas camadas. Então, eu preciso também estar ali porque eu vou ouvir a direção do Zé, da Caterine, que é sempre um grande privilégio participar desse momento do ensaio, de assistir as direções, de estar ali ouvindo tudo que o Zé está trazendo. E eu preciso desse entendimento para eu poder saber como traduzir também. E aí, eu vou ter sempre que fazer escolhas. na legenda, isso é muito importante também. Porque, quando você tem duplo, triplo sentido, você tem um trocadilho, você fala, o que eu vou optar por passar por uma pessoa que não tem condição de entender esse trocadilho? Ou uma pessoa que não tem condição de entender que isso que está acontecendo é uma imitação do Sérgio Moro? Quem é Sérgio Moro? Sabe, assim, a legenda não tem nota de rodapé. Eu não sei nem quem são essas pessoas, se é uma pessoa que vem de um país aqui vizinho da América do Sul, se é uma pessoa que vem do Japão, se é uma pessoa que vem da Europa, a pessoa que está usando a legenda. Então, o que eu escolho na hora de traduzir para dar um significado que a pessoa consegue entender? Lembrando sempre que a pessoa está sendo exposta a todos os outros estímulos também do teatro. Então, se tiver um tom irônico, ela pode entender isso na voz do ator, na interpretação do ator. se tiver tocando uma música cubana na hora que aquele texto está no texto, na tela, então a pessoa também pode entender que isso tem uma referência latina, etc. Então, você tem que fazer muitas escolhas e, infelizmente, não é possível traduzir toda a riqueza do texto para a legenda. E aí, eu nem vou entrar na rima, porque a rima, então, é ainda mais complicado, porque quando você vê tradução de poesia para outra língua, uma pessoa que traduz Fernando Pessoa para o inglês ou para o francês, eu fico muito impressionada como que as pessoas conseguem traduzir a rima e manter o sentido e achar novas métricas e tal. Eu não sou tradutora de poesia, isso aconteceu de eu trabalhar com tradução aqui no teatro e foi uma coisa que deu muito certo para mim e para a companhia, acredito, mas não era a minha experiência, eu não sou poeta, eu era tradutora de várias coisas diferentes e trabalhar com a tradução do teatro é um desafio todo diferente, porque além desses significados todos que você tem que tentar transmitir de uma forma que auxilie esse espectador que está aqui, esse público atuador que está aqui que não entende o português, você tem que fazer isso caber dentro de uma prática que é do teatro, então aqui na oficina a gente não trabalha com aquela barrinha superior que você tem em óperas, por exemplo, teve uma vez só que a gente fez em Santos, Roda Viva, que eu tive a oportunidade de usar isso, que é aquela tela compridinha que fica no alto do palco, assim, aqui a gente trabalha com uma tela de televisão, então eu tenho um espaço, eu tenho poucas linhas que eu posso usar, eu tenho um tempo que a legenda tem que ficar exposta sem causar uma vertigem na pessoa que está aqui, se for muito rápido, se eu ver aquela coisa piscando, eu não posso dar o spoiler, isso eu tenho que traduzir da melhor forma possível, com ritmo, com precisão e com uma certa poesia quando possível, e com uma elegância eu acho também, você tem que ter os momentos que a tela some, então é o que eu chamo de tela preta, porque eu trabalho com slides, eu tenho uma peça tipo Bacantes, eu não me lembro exatamente, mas era uma coisa tipo 3 mil slides a peça, são passados manualmente durante o espetáculo, eu vou passando de um para o outro, e as telas pretas são as telas entre falas, que ela não tem nenhum texto projetado nela, porque de repente tem uma cena longuíssima que não tem nenhuma fala e vai ficar ali a última fala poluindo a imagem, isso não é possível, ou então numa cena que tem muito improviso e que eu não sei muito bem para onde vai, eu também tenho que ter essas telas coringas para onde eu posso ir para tirar aquele estímulo, porque mais uma vez aqui tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então você não precisa de um texto ali de repente aparecendo que não está acrescentando nada. Às vezes também na tradução a gente tem que fazer uma opção de significado que pode empobrecer muito se você for pela tradução fidedigna assim, então na época de Mistérios Gozosos eu passei muito tempo dos ensaios indo e voltando na decisão de qual palavra usar para traduzir mangue, porque no poema O Santeiro do Mangue, o mangue é descrito como a região ali do centro da Praça 11 do Rio, Vila Mimosa eu acho que chama, que era uma região de mangue de fato, um lugar encharcado, mas também era a zona da cidade onde tinha a prostituição e tal e o personagem frequenta aquela região. E eu não tinha essa palavra em inglês, eu não conhecia pelo menos uma palavra que traduzisse as duas coisas eu fiquei muito tempo troquei várias mensagens com pessoas diferentes que são referências para mim quando eu preciso recorrer a isso porque a minha pesquisa tem uma parte que é de pesquisar mesmo de Google e tal de ficar correndo atrás e tem uma parte que é conversa que é conversar com aqui os diretores e conversar com outras pessoas de fora daqui e aí eu optei por uma palavra que dizia mangue no sentido primeiro eu optei por uma palavra que descrevi o mangue como esse lugar molhado porque no texto ele faz referência às duas coisas como o lugar da lama ou o lô da sal tem essa referência no texto várias vezes depois no meio da temporada eu mudei de ideia eu falei não, acho que é melhor eu usar uma coisa que reflete mais a questão da prostituição isso é mais irrelevante é mais importante para o espectador que está aqui o público atuador entender isso aí mudei aí veio uma pessoa assistir a peça que era um alemão que tinha trabalhado com o Oficina quando a Oficina foi para Berlim para fazer os sertões e ele viu a peça ele fala português e ele comentou com a Camila Mota que ele achava que devia ser mantida a palavra mangue mesmo que não fosse compreendido por todo mundo mas que era melhor manter porque só ela dava conta desses significados e aí ela veio falar isso comigo e também já estávamos lá no meio da temporada e eu falei é isso mesmo eu acho que é uma boa ideia e acatei plenamente a direção e voltamos para a palavra mangue que era de onde tudo começou e exemplos como esse acontecem em todas as peças porque eu tenho que fazer reajustes o tempo inteiro seja porque mudou o texto mesmo de base como na Macumba Antropófaga que as entidades incorporadas foram mudando inúmeras vezes durante a temporada com todos os acontecimentos políticos que tinham no Brasil naquele momento as entidades mudaram e cenas entraram cenas saíram foi a peça que eu mais tive que mudar com mais frequência todos os dias tinha alterações de texto vindo da direção tem também a alteração que vem dos próprios atores que é você sacar o ritmo e de repente uma coisa que foi um improviso de um dia entra para a cena e aí eu tenho que esperar um pouco para ver se isso vai entrar também e aí você tem umas pessoas que são mais características de fazerem isso tipo Roda Viva a gente tinha o Gui Causavara o Kael Studart a Clarice Johansson que eram os que tinham mais improvisos então eu sabia sempre que na cena deles eu tinha que ter umas telas pretas dessas que eu falei de Coringa porque eu não sei o que o Kael vai fazer não sei o que a Clarice vai fazer o que o Gui vai fazer o Gui chegou a um ponto que era tanta improvisação uma atrás da outra de coisas intraduzíveis porque era muito baseado na imitação na voz dele de personalidades públicas brasileiras que eu desisti aí eu colocava uma tela permanente dizendo assim improvisação livre amados não se trata de perder as convicções mas ser presidente é bem diferente de ser um deputado temático é isso aí limita o Bolsonaro ele limita o Sérgio Moro ele limita o Meirelles obrigado o Olavo de Carvalho aí era muito complicado assim traduzir então eu deixava essa tela de improvisação livre com o tempo algumas improvisações entram no texto e aí aquilo vira é uma piada estou tentando lembrar tinha uma que o Mané fazia em Roda Viva que foi um dia que aconteceu uma vez não estou lembrando o que era agora e aquilo virou uma parte do texto e aí a improvisação ela tem que ganhar um certo status para ela entrar na legenda para eu ter certeza de que ela vai permanecer senão eu mas eu também às vezes entro uma cena e sai depois entrou uma cena e depois mudou o contexto e bom essa improvisação não vai rolar mais beleza aí depois eu apago e mudo isso teve uma coisa com a legenda uma interação com a legenda que acabou virando parte assim do espetáculo às vezes que era Embacantes que o personagem do Zé que era o Tiresias ficava em cena muito tempo praticamente a peça inteira o Zé tinha muitas intervenções e tinha uma cena específica que ele fazia com o Ricardo Bittencourt que era o Cadmus e era um diálogo longo que voltava e tal e enfim o Zé começou a sempre dar uma esquecida ele pulava voltava e tal e aí ele começou a recorrer à legenda e tinha momentos engraçados porque eu fico sentada aqui próxima da legenda para trabalhar e o Zé estava lá mais em cima da pista e aí o Cadmus falou uma coisa e ele falou estou pensando e tal e aí ele veio andando assim aí ele fez uma cara assim de contemplação olhou para a legenda justamente era isso mesmo que eu queria dizer e tal e aí ele foi e deu o texto dele e aí a Silvia também numa cena na sequência que ela falava até esqueci como é que era o texto original dela mas nesse dia ela falou e ó velho você cola da legenda como ninguém e foi nessa cena inclusive porque essa cena virou parte isso começou a acontecer sempre então eu tinha que dar até um spoilerzinho porque o Zé chegava esperando que a legenda estivesse no ponto que ele estava querendo a cola então eu já comecei a dar um pouquinho antes até quebrei a legenda em falas menores para eu revelar menos para o Zé poder lembrar através de uma palavra o que ele tinha que dizer e às vezes ele dialogava com a tela porque ele não encontrava o que ele estava esperando quando ele chegava ali então foi com ele que eu aprendi isso que em teatro ele já falou isso uma vez depois em teatro ele falou teatro é igual a quem for uma maconha assim quando você esquece toca para frente não tenta voltar atrás e recuperar o raciocínio vai sempre adiante porque uma vez isso assim vamos dizer que o diálogo estava nesse ponto e o Zé fez um salto assim foi lá para baixo no diálogo e aí quando ele foi recorrer à legenda eu voltei na sequência do que ele tinha do momento que ele tinha parado do grande salto dele só que não na cabeça dele e eu entendi isso do teatro continua do lugar para onde ele saltou esse intervalo já foi já era hoje não vai rolar mais essa lacuna e aí eu joguei a legenda para essa parte que ele tinha saltado e aí ele olhou falou não não é isso aí eu mudei falei ok já entendi onde você quer que eu vá e aí joguei lá para frente então a gente tinha essa relação através da tela né porque na verdade ele nem nem olhava para mim era tudo com a tela assim e deu super certo assim virou uma coisa incorporada na verdade essa cena da legenda né teve uma outra coisa da legenda que também acabou entrando que foi na Macuma Antropófaga tinha uma cena bem longa que era em inglês que a Ana Hartman a mesma pessoa que tinha feito a legenda antes de mim fazia a personagem da Teresa May que era primeira ministra britânica na época e ela fazia uma cena que era falada em inglês a Ana fala inglês super bem e aí a gente começou a brincar com isso ao longo da temporada e aí a gente chegou num momento que eu comecei a fazer um Google Translator ao vivo com ela que eu pegava aqui o microfone e ela falava em inglês e eu falava em português com aquela voz sem personalidade que dá entonação toda estranha isso foi crescendo e a gente foi brincando com isso até o ponto que ela falava comigo que ela falava você é uma péssima tradutora você não traduz o que eu digo e de fato eu não traduzia porque às vezes ela falava a brincadeira tava nisso também de eu falar assim tipo vou traduzir outra coisa e aí quem entendia inglês e português entendia a piada que era feita com isso o que seria do mundo se o presidente dos Estados Unidos fosse o Michael Michael Fier Michael Fier Michel Temer foi uma época muito divertida na verdade a Macumba eu acho que foi um período de auge da brincadeira com a legenda que é o que eu acostumei a me chamar que eu sou a legenda festiva porque eu tenho figurino eu mudo de figurino no meio da peça eu tenho maquiagem adereços eu tenho coreografia eu tinha já meus hábitos nessa hora eu levo o público pra essa cena tiro a roupa quando todo mundo tira a roupa canto todas as músicas daqui de cima faço a voz dos contraltos nos Vila Lobos então eu faço tudo que todo mundo faz e faço a legenda aqui desse meu lugar que virou o meu cafofozinho aqui então eu acho que o momento o auge da legenda festiva foi a a Macumba antropófaga que foi um período muito divertido que foi um período rád 아니면 foi Farrarão é da sílaba Farrarão E o cara é o pau O casal mais bonito, mais rico Da cidade, da cidade, da cidade Bênis, da palma espécie